O Brasil libertado, que criou o Marco Lelê, que acredita em Candomblé Quem traz o sorriso no oito, a ginga no corpo e o samba no pé Quem traz o sorriso no oito, a ginga no corpo e o samba no pé Quem fez surgir de um alcançar, luta que pode matar, capoeira mais poderosa Luta de libertação, brancos e negros na moda, se abraçam como irmão Capoeira, como é bom, capoeira, joga pra lá, capoeira Oh Lelê, capoeira, oh lá lá, a capoeira Oh Lelê, a capoeira As vezes me chamam de negro Pensando que vão me humilhar Mas o que eles não sabem É que só me fazem lembrar Mas o que eles não sabem É que só me fazem lembrar Que eu venho daquela raça Que lutou pra se libertar Que eu venho da terra de Itaí Cantablé Que traz um sorriso no rosto A briga do corpo e o salva do pé Que traz um sorriso no rosto A briga do corpo e o salva do pé Que fez surgir de uma dança Luta que pode matar Capoeira poderá matar Luta de libertação Brancos e negros na roda Se abraçam com o milão Capoeira poderá Capoeira poderá Capoeira Capoeira Jupiter Capoeira 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 Tô cansado de conversa, tô cansado de conversa, tô cansado de lutar, a poluição se fez com sangue, de lutar esse país, e o negro transformou em luta, cansado de ter me impedir, a poluição se fez bem antes, E ainda vou se fazer agora, com as verdades da favela, com as verdades da favela, não vai me tirar da história, onde na minha chegou a hora, e se acabar com essa maldade, E se ensinar com nossos filhos, o quanto curta a liberdade, viva a domina, o rei negro, que fez a rola e parada, viva a cultura deste povo, a liberdade verdadeira, E já comia no timão, e já jogava capoeira, viva a zumbi, 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 viva a z Viva a nossa gente Viva a nossa gente Puta, puta Puta toda é catoeira Puta, puta Puta toda é DNA E aí, galera, tem mais um pouquinho. E aí